A gangue das ladras entra no ônibus como se fossem passageiras comuns. Veja que elas agem rápido. Em poucos segundos se amontoam em volta dessa mulher, que se levanta do banco para sair do coletivo. E sem que ela possa reagir, roubam o celular. Essa foi só uma entre as mais de 30 ocorrências em que elas estão envolvidas, conforme a investigação. A contar do período de outubro de 2022 até o presente momento, a gente contabiliza cerca de 30 ocorrências, mais de 30 ocorrências, porque algumas ainda não chegaram para nós. Então, 30 ocorrências e possivelmente existem muitas mais que as pessoas acabam optando por não registrar, por uma série de motivos pessoais. Então, a gente acredita que, no mínimo, o dobro disso teria sido o número de roubos praticados por elas. Nesta terça-feira, após serem presas, a gangue foi levada para a delegacia. Isso para que as vítimas pudessem reconhecê-las. Nossa equipe estava lá e conseguiu registrar a chegada em imagens das suspeitas. Todos são conhecidos e parentes entre si. A gente pode referir que é quase que uma família criminógena. E praticamente todos tinham ocorrências policiais anteriores, haviam prisões anteriores. Então, são pessoas com um rol meio grande de antecedentes de crimes contra o patrimônio. O grupo criminoso agia basicamente no transporte público, principalmente em linhas que circulavam pela região central e norte de Porto Alegre, em rotas que passavam por avenidas conhecidas, como Praia de Belas e Oswaldo Aranha. A polícia acredita que outras pessoas que ainda não procuraram a polícia podem ter sido vítimas, mas que, por medo, não registraram ocorrência. Por esse motivo, fomos conhecer a sala de reconhecimento da delegacia. A sala de reconhecimento aqui na 2ª DP, na região central de Porto Alegre, funciona assim. As vítimas dos furtos, dos roubos, ficam desse lado da sala. E ali do outro lado desse vidro, que é espelhado, ficam os suspeitos. Passar pra cá agora, pra funcionar, pra mostrar que ali do outro lado, não tem como os suspeitos enxergarem quem está naquele outro cômodo. Porque o vidro é o One Way. Traduzido literalmente pro português, é um vidro de uma mão só. E não tem como enxergar quem está do outro lado. Do grupo, apenas uma mulher segue foragida. Tem uma integrante aí dessa gangue, a qual também faz parte aí do núcleo delas. Nós estamos atrás dessa pessoa. Então, evidentemente, que o cidadão aí que porventura tem a notícia de alguém com essas características aí, que eventualmente tenha conhecimento, que por favor entre em contato aí com a gente. É 3288 8528. É o nosso telefone fixo aí, aqui direto à Delegacia de Repressão ao Roubo a Transporte Coletivo. E a gente aguarda aí, mais uma vez, o apoio da comunidade, apoio esse que nos permitiu a identificação e a prisão aí dessas pessoas. Sendo que, no mínimo, três delas já haviam sido presas anteriormente, né? Pelo menos pela nossa delegacia. E estavam soltas aí praticando delitos novamente. Obrigado, gente.